Quem disse que roupa masculina hoje em dia precisa ser chata? Guilherme é designer de moda e garante que não. Nos últimos anos a moda masculina tem se arriscado mais, tem ousado mais. Em 2018 as listras verticais vieram com muita força, 2019 continua. Conjuntos estampados, florais, geométricos. A regra é usar com estampa, com cor e não ficar básico. E haja estampa e cores, elas estão nas camisas e até nas calças de sarja. Guilherme, até por coincidência o seu estilo está muito parecido com o do Aleph, nosso modelo. A diferença é que você está com a camisa de manga curta, ele está com a camisa de manga longa. Mas assim, os dois com camisas florais, enfim, essa é uma tendência para a moda masculina nesse momento. Sim, deixa o look interessante. O meu está um look mais casual. O dele a gente montou um look para que ele possa ir para alguma situação mais social. Ele está com estampa, está interessante, mas ele ainda está apropriado para a situação. A Aleph garante que com esse look vai para qualquer lugar. Eu achei que combina com o meu estilo, gostei muito. Essas bermudas de esporte de fim também, não gostava de não usar, mas agora aprendi a gostar. Outra tendência na moda masculina são as camisas com listras verticais. O blazer também é um coringa para qualquer ocasião. Uma camiseta básica, uma calça neutra, um tênis branco, você coloca o blazer e ele levanta o look. Dá para usar blazer com camiseta? Dá, ainda mais no calor goiano. Às vezes a noite está um pouquinho mais fresca, dá para usar sim. Nessa loja de roupa masculina, o dono diz que tenta ter peças de todos os estilos, mais conservadoras e ousadas também. A moda de muito tempo atrás voltou, né? Que é o listrado, cores mais ousadas, né? Na loja a gente tem cliente desde o mais básico até o mais fashion, mais transado. Outra tendência que vem desde o verão são as bermudas floridas, um pouco mais curtas que as convencionais. Felipe diz que usa muito no dia a dia. Hoje em dia, seja masculino ou feminino, a gente tem que ser ousado. Usar a roupa que gosta e está no estilo, né? No dia a dia. Outra tendência